Voltei trazendo mais babados pra vocês aqui no canal. Após o término com Biancardi, Neymar envia presente exclusivo pra Bruna Marquezine? Vamos entender tudo isso agora mesmo. Mas antes, se você é um fã do casal Brumar, deixe a sua nota de 0 a 10 pra eles aqui nos comentários. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e aperta o dedo no like pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Vocês estão prontos pra mais uma fofoca envolvendo a youtuber Camila Loureis e o jogador Neymar Júnior? É gente, nessa segunda-feira dia 20, a influenciadora causou um alvoroço total ao comparecer na festa de aniversário de 27 anos da Rafaela Santos, que é irmã do craque do PSG. Logo após ela ter recebido aquele unfollow do jogador em suas redes sociais. Mas por que que o Neymar deixou de seguir a Camila Loureis? Pra quem não acompanhou esse babado, tudo começou quando a Camila Loureis compartilhou um post da Kim Kardashian, que estava no jogo do Paris Saint-Germain, nesse domingo. Em que a Socialite e o filho faziam uma ligação de vídeo com o atacante. O Neymar, gente, não estava em campo na ocasião, já que ele tá se recuperando daquela cirurgia no tornozelo direito. A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando pra vocês o que que aconteceu. Corre lá pra vocês entenderem. E apesar dessa polêmica, gente, a Camila Loureis não deixou que isso estragasse a noite dela e acabou aproveitando bastante a festa da amiga, que é irmã do Neymar. A influenciadora até chegou a postar nas redes sociais, elogiando a Rafaela Santos e mostrando as lembrancinhas que ela ganhou no evento. Mas, gente, por aqui os babados só estão começando. Isso porque a notícia que causou um burburinho total nas redes sociais é que o Neymar enviou um presente exclusivo para a ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, logo após esse suposto término com a Bruna Biancardi. Os fãs do casal estão super animados com uma possibilidade de reconciliação entre os dois. E apesar deles não terem ainda anunciado publicamente o motivo pelo qual eles supostamente terminaram, o fato do Neymar ter enviado esse tal presente para Bruna Marquezine foi visto por muitos como um gesto de carinho, de atenção para a atriz e tudo mais. E aí os fãs começaram a especular sobre o que pode ter acontecido, o que pode ter motivado o Neymar a enviar um presente para a Bruna Marquezine, sendo que ela é a ex-namorada dele. E agora todo mundo está torcendo para a volta do casal Brumar, mas será que os dois estão em contato novamente? Será que existe chance de reatar esse namoro que já conquistou diversos fãs pelo Brasil inteiro? A única certeza que a gente tem é que esse presente aí que o Neymar supostamente enviou deixou todo mundo empolgado e curioso para saber mais sobre tudo que está por vir. Então já fica ligado nas próximas notícias e compartilha com a gente a sua opinião sobre esse assunto aqui embaixo nos comentários. Até o momento nenhum deles confirmou os rumores divulgados pelos fãs.